Pois é, meu amigo, a gente fala muito da nossa rotina, do nosso dia a dia e quando a gente fala em inglês, talvez seja o tempo verbal mais simples ou o primeiro que o pessoal aprende e a gente fala do Simple Present, né? Que nada mais é do que retratar a nossa rotina, retratar o nosso dia a dia, retratar aquilo que a gente faz, né? Quando a gente fala em Presente Simples, em português, eu falo, ah, eu vivo em São Paulo, eu moro em São Paulo, eu gosto de chocolate. Não, eu prefiro o hambúrguer, na verdade. Mas é justamente essa ideia de você retratar de uma forma bem simples aquilo que você faz no seu dia a dia, aquilo que existe em uma certa repetição, né? Exatamente. Então, o assunto, Simple Present, alguns livros tratam como Present Simple, mesma coisa. É o que o Eric falou, rotina, repetição, acho assim, dá muita ênfase para a questão, é algo permanente. Então, primeiro nós vamos ver um pouquinho o conceito e depois a estrutura. Mas a ideia da coisa é essa, é algo permanente, é algo que você faz rotineiramente e que você não tem intenção de alterar. O que você não pode alterar, né? O que você não pode alterar. Então, acho que um exemplo legal, na época que a gente está gravando agora, é a época disso. I pay taxes every year. Mesmo que seja uma vez só por ano. É rotina. É rotina pagar o imposto de renda todo ano. Então, I pay taxes every year, eu pago impostos todo ano. Exatamente. Quer dizer, é rotina, não é uma coisa, é rotina, gente, não precisa ser diária. Você pode ter uma rotina diária, você pode ter uma rotina semanal, uma rotina mensal. Quando eu falo que o cometa Halley passa perto da Terra a cada setenta e tantos anos, oitenta e tantos anos, é. Para mim não é rotina, mas para o cometa é. Então, nesse caso, eu usaria o presente simples. The comet Halley passes near Earth every 86 years. Então, para mim não é rotina, mas para ele é. Ele passa a cada setenta e seis anos. Não é que ele está passando agora ou que ele passou ontem. A cada setenta e seis anos isso se repete. Desde coisas que acontecem a cada segundo, estou falando de um átomo que vibra milhares de vezes por segundo, é a rotina do átomo quando o cometa que passa perto da Terra a cada oitenta anos. Então, essa é a ideia. E é permanente. A gente não tem uma ideia de que aquele átomo vai parar de vibrar ou que o cometa vai parar de passar. Então, a gente usa. E até quando a gente fala em permanente, é a questão do... A gente entende, por exemplo, o emprego não vai durar a vida inteira. Mas, querendo ou não, onde você trabalha é algo permanente. A não ser que você já esteja mandando currículo para outras empresas, esteja com a intenção muito forte de sair. Mas isso é uma coisa... Where do you work? I work at Spark. É meu emprego, é o que eu pretendo continuar fazendo por um bom tempo. Eu não tenho intenção nenhuma de sair. Você não vai me deixar. Não, nunca. Legal. Em relação a isso, em oposição a isso, nós temos o Present Continuous, que vai estar em outro vídeo. Mas só para vocês entenderem, a ideia do Present Continuous é coisas temporárias, coisas que estão acontecendo naquele exato momento. Com início, meio e fim. Exatamente. Enquanto o Present Simple ou Simple Present é algo que tem uma rotina que talvez nem esteja acontecendo nesse exato momento. Se eu falo, I go to São Paulo every week. Talvez eu nem esteja em São Paulo agora, mas toda semana eu vou. É uma rotina. Ok? Eu vou para São Paulo toda semana. Então tá, I go. You go. He goes to São Paulo every week. I stay in Joinville. Exatamente. Enfim, em termos de conceito, é isso. Permanente, rotina, repetição. Em termos de estrutura, é. E aí acho que a gente, vamos dividir em dois grupos, né? Para ficar mais fácil a distinção. Então, os pronomes pessoais. Vamos dividir o grupo com I, you, we e they. Eu utilizo o verbo na sua forma pura, né? Então, por exemplo, we live in Joinville. Even that I live in São Paulo, we live in Joinville. Facinho assim, para esses sujeitos, I, you, we, they, a gente só coloca o verbo sem modificação nenhuma depois. Então, I live, I work, I play, I study. Direto assim, sem alteração nenhuma. A gente sabe que normalmente quando vocês estudam gramática na escola, os pronomes pessoais aparecem separados por singular e plural. Então, I, you, he, she, it, we e they. Nós estamos agrupando de uma forma diferente só para facilitar essa explicação. Não existe uma ordem obrigatória, certo? Nós estamos agrupando assim para facilitar a explicação. Então, para esses, I, you, we, they, a gente coloca só o verbo depois sem modificação nenhuma. É importante lembrar que não precisa ter na frase, I, you, we, they. Se eu estou falando Eric and I, isso equivale ao we. Se eu estou falando my father and my mother, equivale ao they, eles. Então, na realidade, se eu for falar my father and my mother work at e o nome da empresa. Então, é a mesma coisa que falar they work at e o nome da empresa. Não precisa ter o they explícito na frase, tem que ter um sujeito, mas esse sujeito pode ser o nome de uma pessoa, ok? E como é que a gente faz para o segundo grupo? He, she e it. Então, o he, o she e o it é um pouquinho diferente e sempre confunde um pouquinho quando a gente tenta ensinar a algumas pessoas porque tem o s. Então, por exemplo, se o Diogo fosse falar de mim, ele ia falar he lives in São Paulo. Então, o s não tem nada a ver com plural. Não é plural esse s, gente. Pelo amor de Deus. Ele é a conjugação do verbo, assim como no português. Tem 200 mil diferentes. Para cada pessoa. Então, eu trabalho, tu trabalhas. Esse s no final de trabalhas não é que tu é plural. Ele é só a conjugação, é como o verbo termina quando você usa o tu. Ele trabalha, nós trabalhamos. Esse final muda para cada um. No inglês, olha como é facinho, olha que mamata. No inglês, só vai mudar para o he, she, it, você põe um s no final do verbo. E lembrando que o Diogo acabou de falar para o I, para o you, para o you, para o they, aplica-se também para esse grupo. Então, eu vou falar para o Diogo. Diogo likes chocolate. Muito. Não sei se é verdade ou não. Oh, eu amo. Ok, perfeito. Então, o Eric likes hamburgers. Yes. Então, o likes, esse s no final do like, é porque é o he, Eric. He, ele. Então, a gente põe o s no final do verbo. Não é exceção, no caso só no verbo terminar com o, que é o caso do go, por exemplo, você vai com o es. Então, he goes home by car. E no caso do verbo terminar em consoante y, que é um caso ainda mais, tão raro quanto o terminado em o, mas, por exemplo, study. Que é um consoante, é o de, e depois o y. O y cai fora e vira i, e, 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 e. Então, he studies english. Certo? Meio que, assim, não é exceção, é uma partezinha da regra que é menos usada, mas é importante lembrar. Não confunda, por exemplo, play termina em vogal, que é o a, e depois o y. Então, é só colocar o s normalmente. É só no caso da consoante y, ou, aí você tira o y e põe o es, ou no caso do verbo terminar em o, que agora eu só consigo pensar em go, inclusive. Você consegue assim de do, brrr, pra mim. Does, você vai pôr o es no final também. Então, I do, we do, they do, he does, she does, it does. Does, I go, you go, we go, they go, he goes, she goes, they go. Não, misturei tudo agora. Mas tudo bem, mas eu parei certo, mas eu misturei a ordem das tantas. O he, o she, o it, goes. É isso aí. Isso no presente, tá, gente? Nós vamos quebrar esse vídeo aqui. Vamos, vamos, que a gente quer falar das interrogações e das negações, que a gente começa a falar em auxiliar, então pra não confundir muito, foque bastante nisso. É a forma mais simples, quando a gente fala em conjugação de verbo no inglês, é o verbo na sua forma pura, quando a gente trabalha com I, you, we, and they, e a gente inclui o S quando a gente fala de he, she, and it's. Nos próximos vídeos, simple present pra pergunta e simple present pra negativa. Perfeito. Isso aí.